Oi gente, eu não sei o que é hoje, eu não sei o que está vendo, estou aqui tentando mais uma vez, vamos ver se agora segura, acho que é problema aqui na, acho que é problema da rede aqui, eu tenho internet muito veloz, é a maior velocidade possível, mas está com esse problema aí, vamos ver se a Fabi entra de novo. Para a gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, deixa eu aguardar ela entrar de novo, eu não sei o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue fazer essa live que está, como a gente diz aqui, pode ser problema do Instagram, né, faz o envio de novo Fabi, porque eu não, vejo se você consegue fazer o envio, Fabi Doré, transmitir ao vivo, pronto. Consegui fazer um, chamar você aqui. Aê! Aê! Conseguimos! Ah, que maravilha, nossa, mas que coisa que eu troquei de celular, fui para um celular, depois voltei para o outro, eu acho que deu algum problema de sinal aqui, né? É, mas acontece, né, professor, a gente... É, com certeza, são as coisas da internet, né, da tecnologia, faz parte, mas vamos lá. Professor, enquanto você ficou offline um pouquinho, eu falei de uma coisa, de um ponto muito importante que você tocou. Sim. Que foi de sermos os nossos curadores, né, e é uma coisa que eu prego muito para os meus clientes, eu falo, gente, o terapeuta, o coach, o healer, ele lhe proporciona as ferramentas, né, mas a aplicação dessa ferramenta vai caber a você, né? Você vai ter que querer essa mudança, né? Sim. E aí eu queria, professor, que você falasse um pouquinho para a gente de quais são essas ferramentas que você proporciona para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para dar esse salto quântico, para, sabe, quebrar esses padrões, para ir para frente, né? Claro. Olha, Fabi, eu trabalho com muitas ferramentas, né, porque nós somos seres humanos multidimensionais, né, então nós funcionamos no nível físico, né, o nível físico, na verdade, é como se fosse o terminal ali, é aquele que vai revelar como é que o sistema está, né, O corpo, né, o corpo, ele grita quando a gente está em alguma falta de sintonia, né, com o seu próprio propósito, né, então isso tem a ver como nós cuidamos no corpo do nível físico, através do cuidado com alimentação, né, Usar de preferência alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis, atividade física, né, o sol, né, o sol também, aqui no Brasil, nove pessoas, de dez, nove pessoas têm deficiência de vitamina D3. Então, assim, quando chega inverno, ao invés de as pessoas tomarem vacina para a gripe, devia checar o nível de vitamina D3, entendeu? Porque a vitamina D3 ativa mais de 320 genes do sistema imunológico. E quando você está com o nível de vitamina D3 alto, não tem chikungunya, não tem dengue, não tem essas doenças, gripe, gripe é vírus fichinha para o nosso sistema imunológico, quando a gente está fortalecido. Então, eu trabalho, eu trago ferramentas para a pessoa conhecer, primeiro, cuidar do corpo, né, então vamos trabalhar no nível material, né, de olhar para o corpo, cuidar do que ele precisa, né, e aí nós vamos para as outras questões mais sutis, porque o que acontece, Fabi, é que você vai encontrar pessoas, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem, olha, mas eu me alimento muito bem, sou como arroz integral, sou como isso e aquilo, mas aí quando você vai ver o sistema de crença da pessoa, às vezes a pessoa está enrendada em problemas e ela não consegue sair de uma situação de vitimização, ela vive se auto-sabotando, né, então uma coisa que nós trabalhamos muito no coach quântico é a identificação dos sabotadores, né, desses personagens invisíveis que muitas vezes atropelam a nossa vida, tiram a nossa energia e que fazem com que as pessoas fiquem ali, né, nutrindo o sofrimento e a infelicidade na vida delas, isso é muito comum, né, então nós vamos trabalhar estratégia, vamos identificar esses sabotadores e vamos aprender a criar um diálogo com eles, né, para enfraquecê-los, então nós vamos entrar no campo da neurociência, né, para compreender que nós temos dois hemisférios, tá, e o hemisfério esquerdo é onde está o lado do chamado cérebro sobrevivente, ou seja, o cérebro sobrevivente é o nosso instinto básico de sobrevivência, né, então tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência, ou que ameaçou, seja uma ameaça real ou imaginária, o que é que acontece? Nós guardamos aquilo e ficamos, tendemos, o cérebro tende a simular aquela perspectiva de sofrimento automaticamente, entendeu? Então isso leva a que as pessoas vivam muitas vezes num estado de estresse permanente, lembrando de coisa que aconteceu na infância, né, hoje a gente sabe que esses traumas podem acontecer, inclusive traumas intrauterinos, onde a pessoa vive revivendo aquilo ali e não olha para aquela, aquela situação no intuito de perceber que ali tem uma oportunidade, então nós vamos trabalhar muito com esse senso de oportunidade e desenvolver o que eu chamo de uma cultura de otimismo, porque as pessoas otimistas, de cara, vivem 11 e mais, 11 anos mais do que as pessoas pessimistas, como chegar a isso? Então isso é uma mudança de atitude, é uma reeducação do cérebro e do corpo, né, porque o que acontece é que o corpo ele vai terminando com a repetição de hábitos, de maus hábitos, né, sejam hábitos mentais que desencadeiam emoções, muitas vezes aflitivas, né, e a pessoa se vicia naquelas emoções, então é importante primeiro saber identificar essa conversa interior, saber neutralizar os potenciais negativos que tiram a força, que tiram a energia, que fazem adoecer, né, e passar por um processo, aprender como reeducar o corpo, né, porque aí o que acontece, Fabi, com a repetição o corpo vai praticamente adquirindo um vício emocional, né, que é uma química, né, tão poderosa como a química do cigarro ou do álcool ou de qualquer tipo de droga ou de antidepressivo, que são altamente, geram uma dependência muito forte, né, e aí você, com isso, você vai aprendendo a deixar de ser um servo do corpo e você vai passar a ser o senhor do seu corpo, isso é uma coisa que requer muito treinamento, isso é todo dia, viu, isso não tem prazo de validade, é, isso não tem prazo de validade não, não, eu fiz hoje, não preciso fazer amanhã, não, amanhã você vai acordar, você vai acordar e vai ter que fazer o mesmo passo a passo, você vai ter que educar o corpo no novo processo, entendeu? Então nós trabalhamos algumas ferramentas, eu faço práticas, eu tenho prática de mais de 20 anos de meditação, né, então eu desenvolvi uma série de meditações guiadas, que são meditações com o objetivo de atingir todas as pessoas, mas ajudam muito aquelas pessoas que nunca meditaram, por exemplo, então ajuda as pessoas a serem guiadas para diminuir a frequência cerebral, porque o que acontece hoje mesmo, eu estava dando uma entrevista hoje à tarde, é um programa bem interessante de rádio aqui, e o assunto era fé, era a questão da fé, eu estava lá com um médico e com uma pessoa que curou-se de câncer, né, e passou lá por um processo de cura bem interessante, né, e eu falando que a fé é uma coisa que você conhece nas tradições espirituais há milhares de anos, né, mas a fé não é uma coisa tão fácil de conectar, não, porque uma pessoa com a mente estressada, com a mente acelerada, ela está muito dominada pelo corpo, né, que se transforma no seu subconsciente, então as pessoas têm a ideia, inclusive lá nessa entrevista, a pessoa estava trazendo, o pensamento positivo é importante? É, mas não é só pensar positivo, né, porque se você pensa positivo, mas se você está no estado de estresse acelerado, o que é que o corpo vai responder quando você pensa positivo? Ele vai lembrar de uma experiência negativa, de alguma coisa que não deu certo, entendeu? Ele vai se conectar com o sofrimento, com a ameaça de aquilo não dar certo, entendeu? Então há uma desconexão entre o pensar e o sentir, e aí não rola, né, a fé não acontece, né, a pessoa, não, mas eu penso muito positivo, sim, mas você, você, você introjetou isso, você vive isso, você está, o seu corpo está ali obedecendo, entendeu? Então no momento, porque essa coisa da intenção, ela é muito poderosa, mas assim, intenção com a pessoa com a mente estressada, o que é que acontece? A pessoa está com intenção aqui, mas ela começa a dizer, bom, mas e se isso não der certo assim, isso que acontece, ela começa a fazer conjecturas, onde ela vai se desviar do foco da sua intenção, porque os sabotadores, essas imagens negativas, começam a interferir no processo, entendeu? Então uma das... Professor, continue. Eu costumo falar muito, hoje em dia eu tenho muito cuidado com essa new wave de psicologia positiva, porque agora é crime uma pessoa acordar um pouco mais triste, ou não acordar 100%, e no trabalho com sombras, é uma coisa que eu prego muito, é entrar em contato com a emoção, não adianta, né? Em linha com o que o professor está falando agora, você não está bem, seu corpo está ressaqueado, qualquer que seja, já está aquele imprinte no corpo, e você quer, em cima disso, pensar que o pensamento positivo vai tapar o sol com a peneira, mas é o reconhecimento de que nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos, e é reconhecer esse estado para poder atravessar a ponte, é falar, poxa, não, hoje eu não estou legal, vamos ver de onde isso está vindo, vamos ver o que é que está me causando essa ansiedade, porque depois, se for tapando, 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 uma hora explode, e aí não entende, ah, mas eu penso positivo, mas eu coloco a intenção, o universo não está me dando, não, a gente tem que estar tudo alinhado, né professor? A gente tem que estar toda alinhada. Sem dúvida alguma, Fabi, e isso aí que você trouxe é muito importante, porque é importante entender que tristeza e alegria faz parte da vida, também fazer alguma coisa e não dar certo, faz parte da vida, Então, o fracasso, se você vai estudar, eu estudando aquele trabalho do Napoleon Hill, onde ele fala das leis, as leis do, está ligado às pessoas de sucesso, não só ao sucesso financeiro, então uma das coisas que diferenciam as pessoas é lidar com o fracasso, entendeu? Ou seja, o fracasso faz parte, normalmente as pessoas que fracassam muito também são pessoas que ousam muito, se você não faz nada de novo no seu dia, você de repente vai ter menos chances de fracassar, mas o fracasso faz parte da trajetória das pessoas que ousam, no entanto, também faz parte, ressignificar o fracasso, porque o fracasso precisa ter um aprendizado, né? Ou seja, se não der certo alguma coisa, você precisa tirar o aprendizado, olhar para aquilo, agora não tem sentido, não tem sentido você repetir a mesma coisa que você errou do mesmo jeito, né? Aí é burrice, né? Então, essa coisa da gente ter essa clareza, né? De que essas sombras, né? Como o Jung chama, esse lado sombra nosso, ele está nos convidando, quando a sombra vem, ela vem porque ela está trazendo a oportunidade de ser curada, porque nós estamos na busca dessa cura, de uma compreensão mais expandida das coisas, né? Porque quando a gente está enredado em situações que se repetem, né? Nós terminamos sendo vítimas dos nossos próprios pensamentos, né? Então, a grande questão é o que é que essa tristeza, o que é que esse sentimento, às vezes um sentimento depressivo, seja lá o que for, é estar me convidando a aprender, né? O que é a grande questão, Fabi, é que as pessoas estão muito condicionadas a tomar um medicamento químico para inibir o sintoma, né? E aí você perde a oportunidade, né? Você não só perde a oportunidade, mas você condiciona o corpo, né? A fuga, né? Ou seja, a não enfrentar a dor. E aí uma coisa que você falou também logo no início, né? Que é muito comum as pessoas, nós estamos, muitas pessoas, condicionadas à famosa pílula mágica, né? Sim. Então elas querem alguma coisa que... Cinco minutos de... É, que arruma alguma coisa e vocês já me perguntaram isso, né? Aí você, olha, eu estou com minhas taxas todas alteradas, estou cheio de problemas de saúde, agora eu adoro o meu estilo de vida, eu quero continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Esse negócio aí que você faz, não dá para você me arrumar uma forma de... Uma pílula mágica. Aí eu digo, não, não, não. Estaríamos ricos, né, professor? Diga aí. É, com certeza. Digo, não, eu não trabalho com isso, não. Você tem que... O seu corpo está lhe convidando para mudar e você quer continuar a ficar doente e quer arrumar um... Não tem como fazer isso aí. Eu costumo dizer que a pílula mágica é a própria pessoa quando ela se torna autoconsciente, né? E entender que a vida vai ter esses altos e baixos. Os desafios não vão deixar de existir. Nós vamos lidar com os desafios com uma nova atitude perante a vida, né? Então, eu sei que as pessoas que moram num país estrangeiro, né? Muitas vezes as pessoas que estão fora acham que está tudo mil maravilhas. E a gente sabe que não é assim porque as pessoas têm os desafios, levam os desafios com elas, né? E são muitos. A gente traz o que a gente deixou, né? O gelar e ainda em frente o que tem aqui. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa simples. É complexo, né? Então, eu vou trazer também, Fabi, para esse trabalho que eu vou estar fazendo em Londres, vou estar fazendo... Vou iniciar. Na próxima semana, eu já estou indo para Portugal, né? Vou participar do primeiro Congresso Internacional da Felicidade, lá em Lisboa. Eu fico uma semana lá em Lisboa para fazer alguns atendimentos. Eu vou também fazer alguns atendimentos. Eu estou fazendo assim... Em cada cidade, eu vou atender cinco a seis pessoas, entendeu? Que joia! Um a um, professor. Um a um. Vou fazer atendimento individual. Eu vou escolher cinco a seis... Porque, assim, quem tiver as pessoas entra em contato com as organizadoras e aí eu vou atender cinco a seis pessoas em cada cidade. Aí, de Lisboa, aí eu faço lá o coaching quântico em Lisboa, 31 de maio, 1 e 2 de junho. Depois eu vou para... Eu vou para Misterdã. Vou, depois, vou também fazer um trabalho com um grupo de mulheres em Roterdã. Um grupo de mulheres que estão passando por questões ligadas à depressão, né? Teve uma menina que participou do workshop que eu dei lá o ano passado. Ela tem um trabalho bem bacana lá. E aí, eu vou passar dois dias em Roterdã. Depois volto para Misterdã e faço o workshop lá, né? Acho que é sete, oito ou nove de junho. Depois, semana seguinte, eu estou em Zurich. Aí, vou dar palestra no consulado. Vou dar palestra em algumas instituições lá também, né? E aí, eu termino exatamente em Londres. Mas o que eu... O ano passado, eu fiz workshop em Lisboa, fiz workshop em Amsterdã e também numa cidade lá da Suíça. Então, eu perguntei exatamente isso para as pessoas. Qual é a dor maior das pessoas que estão morando em um país estrangeiro? Então, eu venho buscando trabalhar exatamente no sentido de mostrar para as pessoas que, assim, não é só mudar de país. Não adianta você mudar de país se você carrega um monte de crenças limitantes. Aquilo ali vai lhe acompanhar para onde você for. Para onde você vai, você se leva, né? Você se leva. Não tem como mudar de cidade. Não, vou mudar de cidade e está resolvido o meu problema. Não funciona assim, né? Então, eu vou buscar trazer um conhecimento que fortaleça as pessoas, né? Nessa busca interior. E as ferramentas práticas. Nós vamos levar, Fabio, vou levar uma série de meditações guiadas, preparadas com um roteiro próprio. Essas meditações têm gerado um efeito muito interessante no sentido da pessoa realização de algo, da pessoa se desconectar do seu próprio corpo de dor. O corpo de dor é aquela ferida que a pessoa tem e ela não consegue parar de descascar, de descascar e descascar. E ela praticamente termina se viciando e ser uma pessoa infeliz. presa, presa no sofrimento, né? Presa no sofrimento. Nós vamos trabalhar uma meditação para a questão da ansiedade. Eu dei uma estruturada na meditação dos 68 segundos. Não sei se você já viu falar da Sterrix, né? Então, eu fiz um trabalho bem de idade como potencializar um pensamento. E agora, em São Paulo, eu estruturei uma nova meditação que é uma meditação ligada aos pais. porque eu venho estudando muito essa coisa da constelação familiar e eu recebo muitas pessoas. É impressionante como as pessoas estão enredadas com os pais, né? Ou com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, né? Então, muitos com a mãe. Então, aí as pessoas não percebem a relação entre prosperidade, sucesso, força interior. Então, eu vou trabalhar também essa questão da relação familiar. Eu trago a questão das ordens do amor, do Bert Hellinger, e temos outras práticas do curso, onde nós vamos... Eu vou introduzir o conhecimento da não localidade quântica para você poder se comunicar à distância com quem você quiser, né? Então, nós vamos trabalhar através de exercícios onde as pessoas vão perceber que isso é uma coisa que você pode fazer todos os dias. Porque, às vezes, você tem coisas que você não disse para um ente querido que morreu já e você não disse, ou para uma pessoa que está distante, ou uma pessoa que está próxima mas você não consegue falar para a pessoa. Então, eu vou mostrar como é possível estabelecer uma comunicação sem palavras para você expressar isso. E isso servir como um catalisador de autocura, né? E deixar essa energia fluir também, né? Que você fica preso aqui com a gente durante tanto tempo carregando esse peso, né, professor? Isso, exatamente, né? Nós vamos trabalhar técnicas também de limpeza energética, né? Porque, assim, imagina, né? Eu percebo isso quando eu viajo, dou muitas palestras, até eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar energeticamente, entendeu? Se você está convivendo em um ambiente que energeticamente é benço, enfim, ou seja, os nossos próprios pensamentos, eles criam também um campo de energia. É como se a gente fosse criando um monte de penduricalhos energéticos no nosso corpo sutil, né? No corpo astral. Então, eu vou mostrar a técnica de limpeza disso e também de autocanalização. Porque você tem técnicas extraordinárias como o reiki e tantas outras técnicas, né? Que são hoje estudadas e reconhecidas cientificamente. Então, eu vou mostrar que é possível você se autocanalizar, né? Ou seja, você... Se proteger. Se proteger, se proteger. Então, a gente precisa dessa nutrição em todos os níveis. É a nutrição no nível físico, no nível mental, no nível emocional e no nível espiritual. E aí, eu faço essa ponte com algumas tradições espirituais, né? Nós vamos trazer a questão dos compromissos, né? Da sabedoria tolteca, né? Que é um trabalho muito interessante do D. Miguel Ruiz. Nós vamos entrar por aí também. E ajudar as pessoas a darem comandos quânticos no sentido delas saírem dos programas, entendeu? Que estão impregnados a nível de subconsciente. Então, nós vamos fazer algumas técnicas nesse sentido. E as pessoas, né? Quando eu faço essas técnicas, as pessoas vão, em algum momento, vão precisar escrever mesmo, botar no papel o que é que elas querem se desconectar e o que é que elas querem se conectar a partir de agora, entendeu? E aí, eu dou também uma assessoria durante o curso onde eu posso... Eu ajudo as pessoas quando elas fazem lá. Eu corrijo o trabalho delas, entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, Fabi, é que as pessoas, ao invés de estar pedindo o que querem, elas pedem o que não querem. Elas se conectam ao que não querem, entendeu? Então, elas estão querendo saúde, mas elas falam de doença só. Eu quero que essa dor, não sei o que, aí só fala de dor, só fala de problema. Então, a pessoa... Na falta, na escassez e não na mudança, gente. Presta atenção que vocês estão emanando para o universo. Isso. Isso é muito importante. Exatamente. Então, a gente, eu faço um trabalho ali também de acompanhamento onde as pessoas, tem um momento onde elas vão se conectar aos seus sonhos. Eu peço que elas elejam uma prioridade. e aí a gente vai fazer um trabalho com meditação guiada e com a construção. Eu dou o conhecimento teórico primeiro para a pessoa aterrar, para ela compreender aquilo, como é que funciona quimicamente no seu corpo, neurologicamente, como é que aquela possibilidade pode ser ativada. E aí, nós vamos fazer uma prática exatamente para ela ancorar, para ela ancorar essa possibilidade dentro dela. Então, assim, são várias práticas. Várias técnicas. São várias técnicas com um conhecimento científico ancorando, entendeu? Aí eu vou trazer a neurociência, a física moderna, eu vou mostrar a equação de Schrödinger, que é exatamente como você vai entender o colapso da função de onda, ou seja, como uma possibilidade se manifesta no mundo material. Nós vamos entender o conceito científico de fé através de interferência construtiva e interferência destrutiva, que é um fenômeno ótico e quântico, para a pessoa entender como é que você constrói a realidade a partir dessa combinação do pensar e do sentir. Então, eu vou dar exemplos práticos disso. E as pessoas saiam de lá com ferramentas que no dia a dia elas percebam quando estiverem pensando em alguma coisa que elas precisam, o corpo está conectado naquilo ali. Adiante você pensar positivo simplesmente entender e o corpo não acompanhar. Então, tem que ter uma reeducação emocional do corpo, você vai para a academia para fazer alterofilismo, sei lá, quer melhorar a sua musculatura, aquilo ali você está produzindo novas proteínas para fazer aquilo. Da mesma forma, um novo hábito emocional, um novo programa, você vai ter que produzir proteínas que vão dar sustentação àquele programa, entendeu? Isso é um software e isso requer uma prática, isso requer uma prática. Então, o que é muito importante as pessoas saberem é que elas vão precisar botar a mão na massa, porque não tem receita mágica. Eu vou dar uma metodologia, mas assim, a pessoa, eu não posso fazer pela pessoa. e outra, se alguém fizer por alguém, a pessoa nunca vai aprender. Você tem que fazer. E eu oro para a TKK também, não é, professor? Porque quando a gente emprega, mudança não é fácil, eu falo sempre, não é fácil não. A gente vê muitas pessoas querendo mudar, aí quando vê a dificuldade do que é deixar o velho morrer para nascer o novo, desconfortável, desconhecido, não, gente, não tem pela mágica não, é mão na massa, cada um tem que fazer por si. O professor vai dar as técnicas e quem vai ser responsável por empregá-las vai ser você. O professor, eu queria, porque a gente falou de coaching quântico, então parece que é só para coaching. Não, gente, esse curso é para todo mundo, viu? O professor vai falar aqui um pouquinho mais para quem se aplica, mas de antemão, é para todo mundo que esteja procurando a sua auto-evolução, a sua auto-cura, né? Porque eu digo muito, professor, que meu trabalho como coach é bem feito quando o cliente falar para mim, Fabiana, o poder está comigo aqui, obrigado, estou feliz que você conseguiu fazer seu papel, mas tchau, vou andar o meu caminho, meus próprios papais, eu fico feliz com isso. Isso, legal, legal. Então, me diga, esse curso que você vai estar aqui ministrando, gente, são três dias, às sete horas, já coloquei as datas certinho, vagas limitadíssimas, está uma já em minha, então, vocês corram lá. Para quem se aplica, quem pode fazer esse curso, professor? Olha, quando eu idealizei esse curso, foi em cima das próprias perguntas das pessoas e das demandas, porque eu tenho um curso online, que é o Salto Quântico, eu já estou na décima primeira turma, eu tenho mais de duas mil pessoas formadas, nesse curso. Então, eu tinha uma demanda de pessoas querendo um trabalho presencial, e aí, eu fiz, eu construí um roteiro, Fabi, que ele serve para qualquer pessoa, na verdade. Agora, claro, que se você é um coach, aqui no Brasil, normalmente, quando eu dou, vem coach já formados, e as pessoas, quando, que já fizeram grandes formações de coach, eles trazem exatamente isso, é um conteúdo que não tem, eu não modelei, eu não modelei nenhum curso, eu não modelei nenhum curso de coach, eu criei uma metodologia, então, é algo que você, nesse curso, não é uma coisa assim, para chegar a um ponto e você vai indicar para uma outra pessoa, eu criei um modelo onde você vai aprender a cuidar de si. Então, ele é para qualquer pessoa que esteja em busca de autoconhecimento, que esteja querendo, de repente, estruturar uma nova identidade, um novo eu, que esteja corajosamente querendo dar um novo rumo à sua vida, entendendo que o processo de transformação não é uma, ou seja, não é uma brincadeira, é um compromisso com uma nova história, para aquelas pessoas que estão querendo contar uma nova história, estão querendo renascer mesmo, então, o curso de coaching é voltado para qualquer pessoa, assim, o que é que eu tenho, quem são as pessoas que têm feito o curso de coaching? Você tem coach, tem terapeutas, tem médicos, agora em São Paulo mesmo tem dois médicos, tem um senhor de mais de 80 anos que veio de Brasília fazer o curso de São Paulo, foi muito legal, então, tem advogados, tem engenheiros, tem músicos, agora também em São Paulo tem um artista, tem um artista, tem um músico, então tem, ou seja, o público é variado, tem crianças, tem crianças, Gabi, lá em Porto Alegre, o Miguel de 10 anos foi com os pais e foi lindo, ele deu um depoimento e agora em São Paulo aconteceu algo muito interessante, uma pessoa veio da, acho que a Fabiana, ela veio de Uberaba e ela queria trazer a criança dela de 8 anos, a filha, mas ela estava um pouco, ficou um pouco receiosa, a menina estava prezando alguns cuidados de saúde, ela falou comigo, olha, as crianças às vezes estão em uma outra sintonia, entendeu? Então às vezes o medo que as pessoas sentem são delas, elas transferem para outra pessoa, aí eu disse para ela, conecta-se no curso e busca essa transformação interior, porque o filho é um coração de mãe que bate fora do corpo, a sua transformação vai de alguma forma afetar, e aí aconteceu, foi muito interessante que ela mandou agora, Fabio, um vídeo, eu vou mandar depois para você, dessa criança lá com um cachorrinho falando que estava praticando as meditações, porque eu vou levar dois CDs de meditações, porque as pessoas estavam me pedindo muito para ter os CDs para continuar a prática, e aí a garotinha falando que estava praticando as meditações e a psicóloga dela perguntou para a mãe, disse, o que aconteceu com essa menina? Porque ela teve uma transformação muito grande, parece que é outra pessoa, o que foi que houve com ela? Então olha só, a mãe passou por um processo de transformação no final de semana, e a criança automaticamente entrou na vibração, então normalmente quando os pais me procuram, querendo orientação sobre a saúde dos filhos, eu digo, olha, cuida dos pais, ou seja, invista em você, invista na sua mudança que vai, que vai, o seu filho vai sentir isso, eu gravei um vídeo uma vez também para uma mãe que estava com a filha lá com os problemas de pele, só que ela estava num processo de ansiedade muito grande, e aí eu disse, eu quero falar de você, e aí eu pedi para ela trabalhar a ansiedade, e aí quando ela trabalhou a ansiedade, a menina começou a melhorar da pele, entende? Então, quanticamente a coisa acontece assim, quando é um sistema, a gente não vai, ou seja, a criança normalmente está denunciando o sistema, entendeu? E aí se você traz os pais para a responsabilidade e convidando eles para uma mudança interior, automaticamente a criança, ela sente a vibração, o campo muda, então é mais ou menos isso. A gente falou, que o professor abordou, abordamos mais cedo, o microcosmo, mas o impacto, o menor que seja a ação no macro, o efeito onda que se dá, que é muito importante, sem dúvidas, a gente ter consciência disso, toda a ação que a gente, o menor que seja, ela tem uma causa, um efeito maior. Sem dúvida, sem dúvida alguma, Gabi. Professor, para quem perdeu, gente, o professor nos relatou aqui que ele era adepto dos fármacos há 30 anos? Não. Há mais de 30 anos que eu não tomo. Eu tenho 58 anos, né? Então, eu acho que até os 20 e poucos anos, ainda quando eu estava na universidade, eu ainda fazia, nos meus primeiros anos de universidade, eu ainda fazia, eu ia para fazer prova, você tem uma ideia, Gabi, quando eu ia fazer prova, eu tinha que levar três lenços, que eu tinha alergia crônica, eu ficava espirrando, corizando, 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 então eu tinha que tomar, não sei quanto, tomei corticoide, tomei muito antibiótico, sem falar. É isso que eu queria saber de você, professor, porque assim, a beleza de sermos seres humanos e termos a escolha é que a gente pode mudar a qualquer momento, a gente não precisa ficar estagnado ou preso naqueles velhos padrões e o que aconteceu ontem já foi, hoje é um novo dia, daqui para frente. E eu queria saber como foi isso para você, qual foi o clique, quando é que você decidiu mudar, dar esse salto, o que é que aconteceu internamente ou externamente para você ter essa consciência expandir, dar uma luz a quem se encontra também nessa situação. Como é que foi isso para você? Como é que se deu essa transmutação? Olha, Gabi, eu, como eu te falei, desde cedo eu tinha um sistema imunológico frágil, então eu vivia com a garganta inflamada, tinha febre constante, eu me lembro, muito pequeno, tomando aquela famigerada, injeção Bezetacil, né? Ave Maria. Era, nossa, imagina uma criança com um bracinho fino, eu ficava uma semana sem conseguir nem levantar o braço direito, então é um inferno. Mas enfim, aos 10 anos eu terei minhas amígdalas, eu morava em Serra Talhada, eu sou de Serra Talhada, uma cidade do sertão do Pajaú, e meu padrinho era médico e ele dizia, não, quando você tiver 10 anos você vai tirar as suas amígdalas, esses problemas vão acabar, né? Eu disse, tá bom. Então meu sonho era entrar numa sala de cirurgia e tirar essas amígdalas. Hoje a gente sabe que isso é um grande erro porque as amígdalas fazem parte do sistema imunológico, ela denuncia um estado de fragilidade, entendeu? Do sistema, né? E você tirar ela é tirar o sintoma, né? E aí depois que eu tirei as amígdalas, eu fui muito feliz para a sala de cirurgia, depois que eu tirei as amígdalas, eu comecei a ter outros problemas que eu não tinha. Eu passei a ter problemas alérgicos, né? Eu passei até asma, né? Então eu desenvolvi asma crônica, eu desenvolvi problema de rinite, então eu vivia, eu ecualizava, espirrava muito, gripava, com muita facilidade, tinha um sistema imunológico muito fraco. e aí num certo dia eu vim morar, em 1975, eu vim morar em Recife, né? E o que aconteceu é que, não me lembro bem em que circunstância, mas apareceu um folheto na minha mão de uma farmácia homeopática chamada Sabino Pinho, que é a farmácia mais antiga da América Latina aqui em Recife. E eu não sabia o que era homeopatia, mas ali estava trazendo, era um folheto que falava de possibilidades de cura e tal, e eu digo, o que é isso? Então eu vou lá, vou lá. E fui lá, fez uma consulta com o senhor muito velhinho, muito gentil, muito, digamos assim, atencioso, ele ouviu toda a minha história, então foi muito interessante. E aí ele me deu três frasquinhos, eu me lembro que foi três frasquinhos de plástico, e disse, você vai ficar tomando aí essas gotinhas, e eu perguntei sobre os efeitos colaterais, ele disse, não tem, eu digo, não tem efeito colateral. Quando ele me disse o preço, eu me espantei, porque era muito barato, eu digo, caramba, esse negócio barato desse jeito, sem efeito colateral, mas vamos lá. E aí eu disciplinadamente tomei direitinho aquilo ali. E foi pela primeira vez que eu comecei a ver os meus sintomas desaparecerem, dormi melhor porque eu acordava de madrugada com crise de asma, entendeu? Enfim, aí eu fiquei espantado com aquilo. Eu digo, o que é isso? Aí eu descobri que meu plano de saúde tinha a homeopatia, eu não sabia que era uma especialidade médica, fui para o médico, é um amigo meu hoje, o doutor Giliado, com ele. Passei duas horas com ele e aquela consulta mudou a minha vida, porque eu nunca tinha tido uma consulta daquela, o médico perguntando quem eu era, como eu dormia, os pensamentos, como eu me alimentava. Então, eu digo, caramba, então tem uma medicina que se preocupa com gente, porque os profissionais de saúde que eu tinha lidado eram profissionais mais de doença. Ele perguntava quais eram os seus sintomas. Chegou um momento que eu comecei a não aceitar mais antibiótico, por exemplo. Eu digo, antibiótico eu não tomo mais. Acabou. Chega desse negócio. Eu não quero, arruma outra coisa aí, mas antibiótico eu não tomo mais. Eu já tinha sofrido muito com os efeitos colaterais. E aí, depois eu comecei a fazer um trabalho, ele saiu do meu plano com a outra médica, também a Maria Antonieta, que é uma amiga minha, e aí comecei a fazer um trabalho da medicina homeopática punitiva, que é descobrir o remédio único que desperta em você a sua vibração, a sua sabedoria interior. Aquilo para mim foi espantoso quando ela descobriu o medicamento e as coisas aconteceram realmente de maneira extraordinária. Então eu percebi que tinha algo que eu precisava curar mais profundamente dentro de mim e que tinha a ver com essa minha sintonia, com o meu estilo de vida. Teve um momento que eu fui, que eu passei por um processo de estresse, eu tive prisão de ventre, eu não tinha uma boa alimentação. Enfim, foi também quando eu descobri um outro sistema chamado iridologia, que é o que eu faço até hoje, eu não vou para médico mais, iridologia é um sistema que olha para a sua e vê o seu corpo todo. Então eu faço isso periódicamente desde que eu conheci. E aí o que é que acontece? Com isso, quando eu fiz a consulta com iridologia, eu descobri exatamente o que eu já imaginava, eu estava com estresse crônico que estava com prisão de ventre e com gastrite. Então eu estava sentindo muitas dores. E aí o profissional disse, olha, eu não trabalho com medicamento, eu digo, maravilha, eu já não estou tomando medicamento. Aí ele disse, você topa fazer uma mudança alimentar? Eu digo, topo. Eu topo qualquer coisa, eu estou aqui para aprender. E aí eu usei a homeopatia e mudança radical alimentar, eu me transformei durante um tempo, eu fui assim, bem vegetariano, radical, mudei toda a minha alimentação, aí terei todos os processados, açúcar, tudo que era branco, tudo que era processado da minha vida, eu tirei. Então eu fiz uma mudança radical, deixei de tomar café naquela época, enfim, deixei um monte de coisa e fiz para conhecer o que era aquilo. E aí eu não só me curei, mas eu mudei minha vibração, entendeu? Então eu fiz a experiência que o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele fala, faça do seu remédio, seu alimento, seu alimento, seu remédio. Então ali eu percebi aquilo de caramba, aconteceu alguma coisa, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era muito ansioso, então minha ansiedade caiu, eu fiquei com, ou seja, é como se eu estivesse vendo o mundo através de uma outra lente, né? Então eu pude constatar isso, a mudança da alimentação, por isso que até, desde então, eu tenho um cuidado, né, com a minha alimentação, invisto, procuro, toda semana eu estou aqui, quando eu estou em Recife, eu estou em uma feira orgânica, adquirindo os produtos orgânicos para consumir durante toda a semana, entendeu? Enfim, eu passei a investir no cuidado comigo, né? E aí depois disso, eu fui descobrir outros mecanismos, como a meditação, e, a partir da homeopatia, eu fui querer entender como é que funcionava. Quando eu saí daquela consulta, eu saí com a bibliografia também. Então eu disse, eu quero aprender sobre isso, né? Eu tentei fazer curso, mas não podia, porque só podia médico, né? Então eu saí com a bibliografia e fui estudar e vi que para fundamentar aquilo ali era física quântica, física moderna, né? Quântica e relativística. Então foi ali que eu disse, opa, eu era engenheiro eletrônico, mas minha grande paixão era física, né? Eu tinha ficado em dúvida de fazer física e engenharia, deixei a engenharia e fui ensinar física. E aí aquilo ali foi como se fosse um reencontro, né? Com algo que tinha a ver com o meu propósito de vida, né? E aí eu mergulhei no conhecimento, né? Mergulhei no conhecimento e aí cada vez que eu estudava, aquilo me abria possibilidade. Aí fui descobrindo os outros sistemas médicos mais, digamos, voltados para o ser humano, como a medicina ayurvédica. Eu estive na Índia duas vezes, a medicina tibetana. Eu estive também contato direto lá na fonte, na Índia, né? Com os médicos tibetanos, lá na cidade que o Dalai Lama mora. A medicina antroposófica, a própria medicina ameopática, a medicina tradicional chinesa, então a computura, né? Então eu fui, com isso eu fui me desgarrando dos medicamentos e buscando aprender com os sintomas, né? Então eu passei a não ter dor de cabeça e aí eu passei a... Quando eu tinha uma crise de alergia, eu mudava meu estado de respiração, eu meditava, né? E aí eu conseguia mudar meu estado, ou seja, o corpo, quando ele me trazia alguma queixa, eu ia... Em vez de tomar um remédio como eu fazia, eu mudava meu padrão mental e emocional, entendeu? Eu procurava saber por que a cabeça está doendo, o que aconteceu comigo. Aí saia, fazia um GPS interno para descobrir a causa daquilo, entendeu? Então eu fui me acostumando a buscar e ao invés de ir para uma farmácia tomar um medicamento que simplesmente anulava o sintoma, eu fui buscar as medicinas que me ajudavam a ancorar a minha energia, a alinhar os meus chakras, eu fazia uma massagem. Então hoje eu faço tratamento como eu não tenho plano de saúde. Eu não tomo medicamento químico. Então o que é que eu faço? Eu me cuido. Eu tomo florais de vez em quando, eu faço acupuntura de vez em quando, principalmente quando eu vou assim para umas excursões longas, eu estou viajando, eu faço acupuntura toda semana para me alinhar, entendeu? Eu faço uma massagem. assim, né, professor? Oi? A prevenção, né? A prevenção. Às vezes as pessoas esperam se instalar. Exatamente. Então eu estou usando a lógica revéssica, eu não espero ficar doente. Eu cuido da minha saúde, eu me previno, aí cuido da minha alimentação, faço a minha atividade física, vou nadar de vez em quando, ou seja, eu tomo sol, enfim, né? Então eu, eu, né, eu fico exatamente observando e qualquer tipo de sintoma que eventualmente apareça, eu olho para aquilo como uma oportunidade. Então eu tenho muitas situações de superação de doenças, assim, de uma certa gravidade, que eram situações até cirúrgicas, né? E que eu superei. Eu vou contar isso no Conte Quântico. Como eu consegui superar essas coisas, né? Exatamente, voltando-se totalmente para mim, né? E buscando rastrear as causas e buscando as terapias, né? As medicinas que ajudam nesse, nesse que me dão mais força, não combatendo o sintoma e agredindo o meu corpo, né? Então eu adquirei uma, é como se eu tivesse nesse processo, Gabi, é como se eu tivesse instalado um software. Então eu instalei um software a partir da minha própria experiência. eu vivi isso. Eu vivi várias experiências. Por isso que eu digo para as pessoas, eu vou passar um conhecimento para as pessoas, mas assim, eu não posso fazer por ninguém e nem devo, nem devo, porque cada um deve fazer para aprender. Porque se você não fizer e às vezes até errar, até quebrar a cabeça em alguma coisa, você não vai aprender. Então é uma grande questão. Então, de certa forma, isso foi uma construção. Então foi um processo que eu fui construindo e aí comecei em 2005, eu comecei a dar cursos públicos, então foi uma coisa muito interessante como tudo aconteceu. Eu dei primeiro para um grupo mais particular, levei esses conhecimentos, então eu vi as pessoas muito empolgadas, aquilo trazendo muito significado para a vida delas, uma compreensão diferenciada dos processos de cura. E aí eu digo, não, está na hora de levar isso para as pessoas. Disseminar esse conhecimento, não é, professor? Disseminar. Então aí eu mudei minha vida completamente, chegou um momento que eu queimei a ponte, como eu costumo dizer, eu vou viver uma vida em cima do que eu estou amando fazer, que transformou a minha vida, que me curou, e eu vou levar isso para as pessoas, entendeu? Comecei a organizar grandes eventos também internacionais, criei uma rede de contato com grandes pesquisadores e cientistas de várias partes do mundo e do Brasil, e aí fui me nutrindo com esses conhecimentos, e aí percebi que exatamente a gente, esses conhecimentos estão disponíveis para qualquer pessoa, né? Então aquilo que para mim no início era uma coisa, digamos, quase que inalcançável, eu fui percebendo que à medida que eu praticava e que eu ensinava, ficava tudo muito claro aquilo para mim, então o que eu procuro levar para as pessoas é que qualquer, né? Eu não fiz isso por ser uma pessoa especial ou melhor do que ninguém, eu passei por muito sofrimento como todo ser humano, eu fiz isso porque eu me determinei a fazer, né? Eu paguei, eu paguei o preço da experiência de ir lá, né? E estudo, continuo estudando, sou uma pessoa que estudo diariamente, entendeu? Assim, eu também entendi que não tem prazo de validade, né? não, eu vou meditar hoje, agora eu vou passar o mês inteiro, que já meditei muito, não. Eu meditei três horas, tá valendo, tá valendo pro resto da semana. Tá valendo pro resto da semana, não, tem que ser todo dia. É todo dia, é como a gente falou aqui, né? que vai pra academia crescer o músculo, é todo dia, gente. Natal nenhum é fácil, vai controlar os pensamentos. Pois é, então é isso aí, a gente vai, eu tô feliz de estar podendo compartilhar esses conhecimentos aí com as pessoas de Londres, né? Conhecer você, outras pessoas aí, aumentar esses laços, né? E expandir pra que mais pessoas, contribuir com as pessoas que estão vivendo em outro país, ou se relevando ferramentas, né? E aqui no Brasil, eu vou dar, já vi que algumas pessoas estavam perguntando, eu vou dar o curso de coaching em Divinópolis, em julho, né? Eu dei o último agora em São Paulo, eu vou viajar na próxima semana, só vou voltar a final de junho. Então, eu vou dar em julho, depois eu vou dar em Recife, e possivelmente vou fazer um coaching em Porto Alegre também. Então, é uma demanda muito grande das pessoas de Porto Alegre. Então, uma pessoa entrou em contato comigo, e a gente vem conversando, eu vou ver como abrir uma agenda aí pra fazer em Porto Alegre. Então, o pessoal de Porto Alegre, aguarde aí que eu tô vendo aqui uma data, e eu acredito que até a próxima semana a gente vai estar divulgando essa data de Porto Alegre, né? E aí vamos estar, mais uma vez, só pra lembrar, Gabi, eu vou estar em Lisboa, inicialmente, em Amsterdã, em Zurich, né? E vamos terminar em Londres. Terminou, a gente ia passar pela Alemanha também, mas só depois que eu já tinha comprado da passagem, que conseguiu resolver a escolha na Alemanha, eu deixei pra Alemanha pro próximo ano. E no segundo semestre também estaremos em cinco estados americanos, vamos passar por Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles, Los Angeles, São Francisco, São Francisco e Boston. Então, a partir de setembro, eu vou passar um mês e 20 dias nos Estados Unidos fazendo uma grande turnê, também levando esses conhecimentos pra lá. Então, é isso aí. E na Bahia, em Salvador, não vai ter não, professor? Olha, também, olha, eu estive em Salvador, olha, tô com muita demanda também pra Salvador, mas eu vou, Salvador e Fortaleza bem quanto pessoal, só que eu preciso de alguém, Gabi, Fabi, assim, com um nível de profissionalização, entendeu, pra organizar os eventos. Se você tiver alguém que possa me indicar, que entenda de organização de evento, entendeu? Porque eu tô querendo cada vez mais profissionalizar esse trabalho. Então, se tiveres alguém em Salvador, tu me passa, porque eu tenho um público muito bom em Salvador também, em Fortaleza, São Luís do Maranhão. Então, assim, eu tô com uma demanda muito grande, mas eu, infelizmente, não tô com muita agenda em função dessas duas turnês internacionais, né? Aqui já tem gente falando aqui, em Salvador. É, na Bahia, Salvador. Eu perguntei. Na Bahia, Salvador. Eu não tinha visto. Já apareceu outra pessoa. Aqui, a gente vai, eu vou entrar em contato aqui com os organizadores, a gente vai, a gente vai, porque meus conterrâneos soteropolitanos precisam, né? Dessa... É, eu tive, eu tive 2015, eu fiz um workshop lá, eu fiz uma caravana quântica em algumas cidades, né? E uma delas foi em Salvador. É, tem uma pessoa lá que organizou o evento, uma pessoa bacana também. Eu tô querendo um nível de profissionalização maior. Então, eu levei a caravana quântica, que foi um workshop que eu fiz, era um workshop de um dia, mais ou menos, era uma incrível máquina de criar realidades, foi bem legal lá também. Eu fiz palestras em universidades e tal, então eu tenho um público muito bom em Salvador. Então, se você tiver alguém que você me indique aí, a gente, quem sabe, a gente abre uma agenda pra lá também. Professor, e quem, quem quiser se inscrever, quem quiser mais informações sobre essa turnê, onde é que, podem achar informações de valor, de dias, onde é que você vai estar direitinho, onde é que as pessoas podem fazer essa turnê? Eu vou pedir a Laís, que é uma pessoa da minha equipe, que está aqui assistindo, pra ela colocar a página, nós temos uma página no Facebook, um evento, procura lá, evento, turnê quântica, Londres. Então, nós temos um evento que tem lá todas as informações. Tem duas pessoas, a Mariângela, eu vou pedir a Laís pra colocar, aqui, ela acabou de colocar, o Mari, o WhatsApp da Mari e da Karen. São elas duas que estão organizando esse evento aí. a data é 21, 22, 23. No entanto, Fabi, eu devo estar fazendo uma palestra aberta para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho no dia 19 e no dia 20. De repente, você pode até aparecer lá também. Lógico. Eu vou estar colocando para os meus seguidores também que já perguntaram, gente, pode ficar, eu vou estar informando vocês direitinho, tá? Está sempre colocando as datas, as datas do evento já estão marcadas. Já, já estão marcadas e as vagas são limitadas, viu, gente? As pessoas que quiserem sentirem no coração, então, já faz a reserva, já faz a reserva da sua vaga, né? E aí, depois eu vou, hoje eu fiz também uma live com a Clarice Bomba, que eu não sei se você conhece que ela é consteladora, né? E ela ficou de ver aí um espaço, né? Para a gente fazer em duas áreas diferentes, distintas de longe, a gente fazer uma, a gente fazer uma palestra, assim, exatamente para que as pessoas possam conhecer, né? Porque as pessoas têm que ter a dúvida e tal, para a gente apresentar um pouco, fazer ali uma introdução e, de repente, você pode estar lá também conosco, né? Claro, vai ser um prazer. Interagindo aí com essas pessoas, né? Então, é isso aí, as pessoas podem entrar em contato, está aí o contato da Laís, acabou de colocar, da Mari, da Karen, entrando em contato com elas, elas vão estar explicando direitinho, e também podem, através do, lá no evento, no Facebook, cada país tem um evento no Facebook, então, se você é de um, cada país, como eu falei aí, vai ter Lisboa, então, vai ter o evento Lisboa, tem um evento Amsterdã, tem um evento Zürich, entendeu? Então, cada um desses países tem um evento no Facebook, onde as pessoas podem, é, as pessoas estão querendo indicar o livro, eu posso indicar esse meu livro aqui, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, é um livro que eu publiquei o ano passado, já é um best-seller, está na quarta edição, e para as pessoas que querem, também, física quântica, mergulhar mais na física quântica, esse é o meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, né? Então, esse aqui, eu mostro a relação da física quântica com a educação, com os campos mórficos, as próprias constelações familiares, os processos de cura, a espiritualidade, né? E esses livros compram onde, professor? Olha, eu vou, na excursão, eu vou levar alguns, mas eu não sei, assim, é muito caro o bagagem hoje para levar, não tem como levar muito livro, porque, senão você não vai pagar, né? Um e-mail, viu? É, com certeza, então, eu vou levar alguns para aí, mas no meu site, Gabi, no meu site, a maioria, todos os livros estão no meu site, pode comprar por lá, né? É, esse aqui, as pessoas encontram na Livraria Cultura, também, e na Livraria Saraiva, comprando pelo site, a gente tem uns bônus extra, que é uns slides com as frases do livro, com música, trilha de Daniel Nankai, né? E a pessoa recebe lá, mas são dois bônus, e recebe uma meditação, uma meditação guiada da gratidão, né? Então, no site, através do site, tem esse diferencial, e a gente manda para qualquer parte do mundo, né? Então, as pessoas podem adquirir, também, pelo site. E eu vou levar o que for possível, né? Vou levar na viagem o que for possível, de livros, são nove livros publicados, tem um DVD, tem dois DVDs, e vou levar a novidade, os CDs de meditações, com quatro meditações, Na verdade, eu ia levar oito meditações, mas não deu para fazer a tempo, né? De produzir a tempo. Então, eu estou levando dois CDs com duas meditações, né? Com que eu for, essas meditações fazem parte do programa, do curso, entendeu? Então, é uma ferramenta para que as pessoas podem usar. As pessoas que estão fazendo o curso estão me perguntando se podem usar terapêuticamente esses conteúdos, eu estou dizendo que sim, eu estou autorizando as pessoas a utilizarem, porque é exatamente a ideia que elas saiam com essas ferramentas. O livro é também, digamos assim, o livro deu um salto quanto na sua vida, ele é um roteiro, tem um roteiro também voltado para a transformação, né? Então, é mais ou menos isso aí, é mais ou menos isso aí, Fabi. então as pessoas interessadas vão lá no o site do livro ela está colocando aí, as pessoas podem ir lá para ver todo esse material que está disponível e receber pelo correio, né? Então, é isso aí, as pessoas de Londres serão um imenso prazer levar tudo isso aí para vocês, vou fazer isso com muito amor, é um trabalho, são quase 30 anos aí de dedicação, né? E estou muito feliz de estar expandindo esse trabalho para outros países, conhecendo novas pessoas, Ou seja, expandindo essa rede, né? Porque a gente não vai ser feliz sozinho, né? A gente precisa entender isso, criar melhores condições e levar... Quanto mais gente realizada, encontrada nesse mundo, melhor, né, professor? Vamos criar uma terra de pessoas. Olha, olha, Fabi, é impressionante, eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, né? Eles fizeram uma pesquisa durante vários anos com pessoas, né? Mais de 4 mil pessoas, então, quando você tem pessoas felizes e realizadas, elas influenciam num raio de não sei quantos quilômetros, as outras pessoas passam a também, o potencial de outras pessoas conhecidas delas serem felizes aumenta. Com certeza. E pessoas que são conhecidas dos amigos delas aumentam também. Até no terceiro grau aumenta o potencial da pessoa ser feliz. É uma coisa impressionante isso, né? Impressionante. Tem um documentário exatamente sobre isso, eu esqueci o nome, agora está no Netflix falando justamente da terceira, da cadeia. Da cadeia. Tem um documentário sobre isso? Eu não lembro qual é o nome, professor, mas eu vou lembrar, vou colocar. Acho que não foi o último, com o Deepak Chopra, não, mas eu vou lembrar. Legal. Quando você lembrar, você me fala. Porque eu vi isso em um livro, eu estava lendo um livro e vi essa informação, eu fiquei assim, maravilhado com isso. Ou seja, é aquela coisa, cada ser humano que está se transformando, que está se libertando, que está se realizando, ele está impactando o mundo em torno dele, né? Então, essa é a ideia de perceber que a gente está conectados em teia, né? Em teia da aranha, não é sério. É, que a nossa mudança impacta a mudança de todo mundo. Então, professor, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, a gente sabe que sua agenda realmente é muito cheia e quem se deu esse presente largou o pobre para vir compartilhar desse conhecimento. E assim, gente, se sentir esse chamado no coração, se acharem que, né, que querem vibrar nessa sintonia com pessoas parecidas, vão lá, se inscrevam, as vagas são limitadas. Como eu já falei, uma já é minha, então já tem menos uma. E aqui, se pegar essas pérolas que foram ditas aqui, né, gente, que o professor passou por essa experiência e se aprofundou e mudou, né, que aí todos têm essa capacidade. Então, vão lá conhecer as ferramentas para vocês transformarem as suas vidas, das pessoas ao seu redor e que as pessoas ao seu redor transformem a vida das pessoas ao redor. Imagina que cadeia linda de amor e compreensão e realização, né? É realmente uma oportunidade muito boa. Então, se você sentir que esse é o seu chamado, sentir no seu coração, assim, no fundo da sua alma que você está preparado para isso, não deixe de perder essa oportunidade, única, tá? Só esse ano aqui. Dessa vez, nesse ano só vai ter essa turnê, então, com fé em Deus, teremos outras nos próximos. mas, vamos, gente, vamos lá, juntos, avante para frente, não é, professor? Sem dúvida alguma, é, Fabi. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, tivemos esse probleminha aí com a internet, terminamos fazendo uma migração, né? Eu vou ver essa possibilidade de salvar, até te falei isso, de salvar esse material para que a gente possa depois compartilhar com as pessoas. A Luz está perguntando, a live sobre a Constelação Familiar está no meu, está também aí no meu Instagram, viu, Luz? É só você procurar antes dessa live aqui com a Fabi, tem a da Constelação Familiar. Tem, está onde eu assisti também, ainda está lá. Ela está disponível, né? Então, então, é uma alegria, como eu já falei, estar levando esse conteúdo e como a Fabi já falou, são realmente em Cade. . .